E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a Constituição de 1967. Bom pessoal, a 6ª Constituição Brasileira nasceu em meio a um período um pouco complicado para o Brasil, 3 anos após a instauração do regime militar. Nesse período, o Congresso foi mantido, porém ausentava os opositores dos militares, sendo assim, era um Congresso parcialmente ou quase totalmente aliado ao governo dos militares. Com o Legislativo sob controle dos militares, assim coube ao Poder Executivo enviar uma proposta ao Congresso. Aprovada e promulgada pelos parlamentares, mas sob influência e interesse dos militares, a Constituição de 1967 implementou a eleição indireta para presidente, que era feita através de um colégio eleitoral formado por delegados escolhidos pelas Assembleias Legislativas e membros do Congresso Nacional. Entre 1964 e 1969, foram decretados 17 atos institucionais, que durante a Constituição de 1967 foram reconhecidos, já que eram de interesse dos militares esses atos que davam a eles privilégios e mais poderes. O mais conhecido de todos era o Ato Institucional Nº 5, que deu poderes considerados absolutos aos militares para caçarem mandatos de políticos e também a liberdade de legislar sobre alguns setores do país. Assim, o Executivo também fez o papel de Judiciário e Legislativo. Os atos institucionais que foram expedidos nessa Constituição eram representados pela grande liberdade dada aos militares através da legalização de algumas ações. Os 17 atos institucionais foram regulamentados por 104 atos complementares durante esses cinco anos, entre 1964 e 1969. O nome do país passou de Estados Unidos do Brasil para a República Federativa do Brasil. Essa Constituição possuía 189 artigos e durou 21 anos. E é isso daí, pessoal! Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. Meu muito obrigado e desejo a todos vocês bons estudos e até mais!